Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... O que aconteceu com a Polícia Federal, o Sergipe, e a morte desse indivíduo, o Genivaldo de Jesus dos Santos, nada mais é do que a própria lógica da polícia ostensiva brasileira. E também latino-americana. A Polícia Rodoviária Federal não é militarizada, mas nem por isso ela não é também violenta. Ela é uma polícia militar ostensiva, que foi criada no início do século XX, passou por um processo de reformulação em 1935, e a lógica de treinamento e a lógica também de atuação nas rodovias federais brasileiras, por parte da Polícia Rodoviária Federal, não foge da própria lógica das formas dos órgãos de coerção do Estado atuarem no Brasil. E para nós compreendermos a lógica de coerção do Estado atuar no Brasil, nós temos que compreender, a meu juízo, dois aspectos. Ou melhor, três aspectos. O primeiro dele é a própria forma específica de capitalismo dependente que nós temos aqui na América Latina, em especial no Brasil. É um capitalismo dependente, é um capitalismo subordinado, é um capitalismo que, apesar de passar por mudanças, ele tem muito mais elementos de continuidade no Brasil colonial, no Brasil imperial, de um atifúndio escravagista, de uma oligarquia agrária, de uma grande burguesia comercial, industrial e bancária, e agrária também associada ao grande capital internacional, e que transfere uma imensa massa de riqueza para o centro do sistema capitalista. Portanto, é um país dependente e subsuberano do ponto de vista econômico e político em relação ao capital internacional, porém precisa demonstrar um caráter extremamente autoritário e repressivo com o conjunto do povo brasileiro com a classe trabalhadora. Por quê? Porque esse modelo específico, ou melhor, esse sistema específico de desenvolvimento capitalista associado a dependentes, leva um conjunto enorme da massa trabalhadora a viver em péssimas condições, sem ter direitos sociais e políticos garantidos pela própria lógica da própria democracia, democracia burguesa, aqui o Estado tem que ser de contra-insurgência permanente. E aí que entra o segundo elemento importante, que é justamente a doutrina de segurança nacional, que foi trazida para o Brasil da influência francesa da guerra antirevolucionária, e também da escola superior de guerra americana, foi trazida para o Brasil na década de 40, no final de 40 do século passado, principalmente pelos militares da ESG, que fundaram a ESG, e eles moldaram a doutrina de segurança nacional e adequaram a realidade específica do Brasil. A partir desse momento, e na lógica da segurança e desenvolvimento, o desenvolvimento e segurança, que era o pensamento do Guas Monteiro, então, a influência da doutrina Guas Monteiro tem muita relação com a doutrina de segurança nacional, ela adaptou essa doutrina, foi adaptada essa doutrina no Brasil justamente para promover e desenvolver essa forma específica de capitalismo independente e assegurar essa forma específica de capitalismo independente. É impossível no Brasil compreendermos o Estado contemporâneo a partir de 30, sem nós pensarmos como um dos elementos centrais, os militares, tanto das Forças Armadas quanto das Polícias Militares e todo o conjunto de órgãos de coerção do Estado, que estão aí para assegurar, via repressão policial, essa forma específica de capitalismo independente. Isso é imprescindível. Portanto, enquanto os Estados Unidos, no século passado, no auge da Guerra Fria, lutavam para combater o comunismo a nível internacional, as Forças Armadas na América Latina, as Polícias na América Latina e também, especificamente no nosso caso, no Brasil, ela foi combater o inimigo interno. Eu vou dizer o seguinte, e afirmo, nós não temos Forças Armadas no Brasil que defendem a segurança externa. As nossas Forças Armadas estão aqui para combater o inimigo interno. E quem é o inimigo interno considerado pelos militares? As pessoas, as classes trabalhadoras que lutam por direitos sociais, que lutam por direitos políticos, lutam por uma vida digna, mínima de subsistência. E isso coloca em risco o padrão específico de acumulação de capital no Brasil, que é um capitalismo associado e dependente. Então, a doutrina de contra-insurgência, a doutrina de segurança nacional, ex-diana, existe justamente para impedir qualquer desenvolvimento capitalista autônomo do brasileiro. Eu estou dizendo assim, nem o capitalismo autônomo, essas forças de repressão do Estado, permite. Quanto mais uma democracia popular, quanto mais uma democracia que eleve o conjunto do povo brasileiro a ter direitos sociais. Isso não é de hoje, não é do século passado, é desde a Primeira República. Sempre o Brasil impediu e dificultou ao máximo qualquer forma de participação do povo brasileiro. Então, as formas de controle do povo brasileiro passou por múltiplos aspectos ao longo da história. E hoje nós vivemos esse estado de contra-insurgência permanente, que ainda predomina a doutrina de segurança nacional brasileira. Um outro elemento específico também é em relação à construção do crime e do criminoso. O direito, ele não explica o fenômeno do crime ou o fenômeno do criminoso. Porque a sociedade, ela não está preocupada, e nem o Estado está preocupado com quem é o criminoso. Melhor dizendo, com quem... Não estão preocupados com o desvio em si, com o crime em si. A maior preocupação do Estado e da sociedade é quem é o criminoso. Então, a sociedade faz um processo de etiquetamento social de que quem é o criminoso, de que o criminoso é o negro, o periférico, esse é o bandido, tem que controlar socialmente. Portanto, cria-se um imaginário social no Brasil que existe determinados espaços geográficos, determinadas pessoas com determinada cor de pele, com determinada classe social que são os criminosos. A partir daí, qualquer forma de arbítrio do Estado vem justamente para justificar que estão combatendo o crime. Fica muito evidente em todas as operações militares que são sendo feitas pelo Brasil ao longo do tempo. Agora, semana passada, por exemplo, 20 e poucas pessoas foram assassinadas no Rio de Janeiro. Eu quero dizer o seguinte, o traficante não mora na favela. Quem mora na favela é o varejista. O traficante é de classe média alta e quem usa cocaína também geralmente não mora na favela. Quem usa cocaína geralmente tem um poder aquisitivo mais elevado. Portanto, para justificar o combate ao tráfico de drogas, há um massacre permanente nas classes trabalhadoras e também periféricas da Asilha. O que aconteceu, por exemplo, agora no Nordeste, a Polícia Rodoviária Federal. Veja bem, essas pessoas eram um homem de 38 anos, que tinha problema esquizofrênico, era aposentado justamente por problemas mentais, tinha um filho, tinha uma mulher, por andar sem capacete e ter problema mental, a polícia o assassinou. Eu vou dizer novamente, o assassinou dentro da viatura. A utilização de gás, a utilização de gás, ela é uma forma de treinamento e também utilizado pelas polícias militares. Eles são treinados para isso, mas não são utilizados essas formas para um indivíduo numa viatura, fechando essa viatura e deixar morrer sufocado lá dentro. Só que esse é um caso apenas. Existem milhares e milhares de casos no Brasil que passam despercebidos pela sociedade e que não foi flagrado, felizmente esse caso, infelizmente esse caso não, infelizmente aconteceu, mas foi flagrado e nós tivemos acesso por isso que repercutiu. Portanto, aqui é um neco-estado no Brasil. E a polícia, a polícia tem péssimas condições de trabalho. Nós temos que fazer um diálogo com a categoria policial. A polícia tem uma péssima condição de trabalho, ela é elevada à categoria de herói. Quando ela é elevada à categoria de herói, ela se sente superior e, por isso, ela muitas vezes aceita as condições de péssimas condições de trabalho, de péssimos salários para trabalhar no Brasil. Portanto, as polícias militares, os praças das polícias militares e também da Polícia Algodobelha Federal, de maneira geral, eles vêm das classes populares. É pobre e filho do trabalhador matando filho do trabalhador e matando pobre para manter justamente um projeto que não é da classe trabalhadora. Esse projeto pertence às elites oligárquicas associadas ao capital internacional. Então, nós temos que refletir seriamente que tipo de projeto de país nós queremos. Nós queremos esse projeto que etiqueta as classes trabalhadoras, que eleva determinadas pessoas e determinados espaços geográficos como espaço do crime, com determinadas pessoas criminosas para justificar as ações habitadas justamente em cima da classe trabalhadora. Para essa classe trabalhadora não reivindicar qualquer forma de direitos sociais, porque são brutalmente reprimidas pelo Estado brasileiro. E, para finalizar, Eliane, essa linha de raciocínio, eu estou levantando uma hipótese no Brasil que nós não temos militares no Brasil. Se nós olharmos para a história militar no Brasil, o Brasil colônia, com as diferentes organizações militares, as ordenanças, as milícias, as tropas de primeira linha, se nós olharmos para agora de um império a partir de 1822 e a forma como os militares se organizaram, se estruturaram também, com a criação da Guarda Nacional e depois da incorporação delas no início do século XX ao Exército, se nós olharmos a forma como as polícias militares foram constituídas no Brasil ao longo de um século e meio mais no Brasil, se nós olharmos a forma como ela se estrutura, também como ela se organiza, se nós olharmos que elas são as forças auxiliares do Exército, que começaram a partir de meados do século passado, e se nós olharmos que o papel das Forças Armadas não estão aqui para defender o interesse soberano no Brasil, estão aqui para defender a oligarquia agrária, a oligarquia comercial, a grande indústria, os grandes bancos associados ao capital externo, porque a dependência científica e tecnológica gera, por resultado, uma dependência também de equipamento de material bélico, e quem fornece material bélico exige que as Forças Armadas defendam os seus interesses em solo patro. Então, os militares das Forças Armadas aqui, quando eu falo os militares, eu não estou me refirindo aos praças, porque dentro dos militares existem os oficiais generais, os oficiais superiores, os oficiais subalternos, e também os praças, os praças de carreira, praças temporárias, os oficiais temporários, os oficiais de carreira, os oficiais que chegam ao generalato, os oficiais que não chegam ao generalato. Nós temos praças concursadas de carreira, as praças não concursadas de carreira. Quando eu me refiro aos militares das Forças Armadas, estou me refirindo ao oficialato. Nós não temos militares das Forças Armadas que defendem os interesses brasileiros. Nós temos os oficiais generais que defendem o interesse do grande capital nacional e do grande capital estrangeiro. É para isso que eles existem no Brasil. E nós temos que deixar bem claro, o modelo de formação e organização do aparato, ou dos aparatos de coerção do Estado brasileiro, existe e há uma natureza. E essa natureza reporta o Brasil-Polônia. Essa natureza é miliciana. Nós temos um elemento profundamente miliciano nos órgãos de coerção do Estado brasileiro, tanto das Forças Armadas quanto das polícias militares. Essa é uma tese que nós temos que levar adiante e nós temos que desenvolver pesquisas sobre isso. Eu digo isso porque quando eu estava fazendo um estudo da minha tese de doutoramento, e eu fui até a Biblioteca do Clube Militar do Rio de Janeiro, lá eu encontrei uma carta do Deodoro da Fonseca que escreveu para a Princesa Isabel em outubro de 1867. E lá ele pedia que não mais fossem enviados militares do exército para buscar negros foragidos da escravidão, por mais que muitos militares gostavam de fazer esse serviço. Portanto, as formas de capitão do mato que as forças militares tinham no Brasil, continuam tendo, porém, se expressando sob múltiplas formas. O que aconteceu nesse caso com a Polícia Federal assassinando um brasileiro, matando seus compatriotas? O que acontece cotidianamente no Brasil? O assassinato dos órgãos de coerção do Estado em relação ao povo brasileiro? Nada mais é do que um Estado de contra-insurgência. Nada mais é do que um Estado que tem uma natureza, através dos seus órgãos de coerção, profundamente iniciando, que estão aí para defender o interesse do grande capital e também da grande oligarquia agrária, que ainda permanece no Brasil extremamente concentrado. Lastimado, lastimado. Espero que esses casos, nós não assistimos e não nos indignamos apenas nas redes sociais, mas também que nós vamos à luta, que nós vamos às ruas, que nós vamos, temos que barrar a ascensão do milicianato brasileiro no Brasil. Nós temos que barrar a ascensão desse Estado que está cada vez sendo mais autoritário e nós estamos nos encaminhando para o Estado policial de forma explícita e muito rápido. está acelerado esses passos do Estado, os passos do Estado está dando para um regime de fato policial explícito. De forma explícita sempre teve, não adianta mudar governo. Entra Lula, sai Lula, entra Dilma, sai Dilma, entra Bolsonaro, sai Bolsonaro e o necro Estado, o Estado de conta de surgência sempre permaneceu. Se nós olharmos para os dados do sistema carcerário do Brasil, tive a ocasião de orientar alguns TCC sobre o sistema carcerário no curso de direito e fica explícito que cresceu quase 100%, mais de 90% da massa carcerária justamente nos governos PT aqui no Brasil. Portanto, nós não devemos estar apenas em querer mudar de governo. Nós, as classes populares, a classe trabalhadora, nós precisamos buscar também um projeto de poder. E a esquerda no Brasil, de forma geral, está muito mais preocupada com o projeto eleitoral, achando que vai resolver esses problemas apenas ganhando uma eleição através das dúvidas. Como se o Estado brasileiro fosse, ou a conquista do poder fosse a conquista de governo. Evidentemente, conquista uma parte do poder, mas não conquista o poder. Eu não tenho um projeto de país que defenda, de fato, a democracia popular no Brasil. Essa democracia que está aí, eu não quero. Essa democracia que é um Estado de contra-insurgência permanente, essa democracia que é um negro Estado, eu não quero. Essa democracia que leva as categorias policiais a matarem gente todos os dias e também serem mortas. A polícia no Brasil que mais morre no mundo, as que mais morrem, as polícias que mais matam, justamente porque é um projeto de país, justamente para isso. Porque, em grande medida, as eleites não estão preocupadas com os policiais militares, os praças que vão à rua morrer e matar em nome desse projeto, que não é dos militares, que também são da classe trabalhadora. Esse projeto pertence a uma pequena parcial da sociedade brasileira. Pertence a uma pequena elite militar. Só para nós termos uma ideia, o teto salarial no Brasil é de quase R$ 40 mil por mês. Os generais que estão aí no governo, no ano passado, receberam R$ 800, R$ 400, R$ 700 mil acima do teto. São esses canalhas que dizem que estão contra a corrupção, que são cidadãos de bem. Nós temos que colocar o dedo na cara desses canalhas, que estão explorando, massacrando o povo brasileiro para um projeto que não é do povo, para um projeto de uma pequena parcial da sociedade brasileira e que leva a polícia à rodoviária federal, que leva a polícia militar a matar e morrer todos os dias nesse país.